Olá meninos, hoje trago-vos uma nova história sobre Jesus. Hoje vou-vos falar sobre a parábola da ovelha perdida. Querem saber onde é que está na Bíblia? Está em Lucas capítulo 15 do versículo 1 ao 10. Podem ler aí nas vossas casas e vejam como Jesus nos continua a ensinar acerca da palavra de Deus. Então Jesus nos contou esta linda história quando ele estava assim no meio de uma multidão de pessoas e no meio dessas pessoas estavam assim umas pessoas que não eram assim muito amadas pelas outras pessoas do povo de Deus. Eles eram cobradores de impostos. Vejam só. E também estavam lá algumas pessoas que eram pecadoras. Sabem o que é uma pessoa pecadora? São pessoas que não fazem a vontade de Deus e praticam aquilo que não é bom aos olhos de Deus. Pois é. Mas Jesus também estava a falar para essas pessoas. Mas no meio daquelas pessoas estavam umas pessoas muito más que eram os fariseus. Eles estavam escutando com Jesus mas lá no seu coração já estavam criticando tudo aquilo que Jesus estava a dizer. Falando assim lá no seu coração na sua cabecinha. E eles diziam. Como é que este homem se diz ser o filho de Deus? E fala ali no meio dos pecadores, dos publicanos, dos cobradores de impostos. Hummm. E sabem? Jesus virou-se para eles e lhes contou-me esta linda parábola da ovelha perdida. Venham daí. Então, Jesus, ele começou por dizer que havia um pastor. Quem é que sabe o que é um pastor? Sim, um pastor tem uma vara. Uma vara para guiar e para conduzir o seu lindo rebanho. Vejam só o lindo rebanho de ovelhinhas que este pastor tinha. Sabem? As ovelhinhas, elas são muito fofinhas. Hummm. Como tem um polinho fofinho estas ovelhinhas. Vejam só. Quantas ovelhinhas ele tinha. Sabem quantas ovelhinhas este pastor tinha? 100! Uuuh! Que grande rebanho que este pastor tinha. 100 ovelhas. Não deve ser fácil tratar de 100 ovelhas. Mas ele as amava a todas, de igual maneira. E todos os dias, pela manhã, ele saía, abria a porta do seu corral e levava as suas lindas ovelhas a pastar em um dos pastos verdejantes. E lá iam elas. Vamos, vamos, ovelhinhas. Vamos pastar. Hummm. Vamos comer uma ervinha bem fresquinha hoje. E lá iam elas, super felizes, comer a sua ervinha. Hummm. Vejam só. Tantas ovelhinhas. Então, o nosso pastor de ovelhas, ele, quando chegava, ele ficava sempre protegendo as suas ovelhinhas. As suas lindas ovelhinhas. E vendo-as, se elas estavam protegidas ou se alguma coisa de mal acontecia com elas. Vejam só. Como ele é atento. Ele é um bom pastor. Não concordam comigo? Hummm. Eu acho que sim. E quando começava a entardecer, que é quando o sol se vai embora, ele levava novamente as suas ovelhinhas. Está na hora de irmos novamente para a nossa casa, para o vosso corral. E lá ia ele com as suas ovelhinhas. E levava-as a todas. Reiam elas. E sabem o que é que ele fazia? Contava-as a cada uma delas. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 ovelhinhas, 80 ovelhinhas, 90 ovelhinhas, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Ops! Este pastor, neste dia, perdiu uma ovelhinha. Então, esta ovelhinha, ela lhe era muito desobediante. E não obedeceu ao seu pastor. Ela lhe distraiu-se e lá ficou perdida no meio da montanha. E o pastor já tinha chegado a casa e tinha colocado as suas ovelhinhas, todas protegidas, e disse às outras, Oh, minhas lindas ovelhinhas, vocês já estão em segurança, mas eu tenho que ir procurar a nossa ovelhinha, meia tola, que se distraiu e ficou para trás perdida nas montanhas. Fiquem bem e não saiam daí. E lá foi ele a correr. Oh, ovelhinha, ovelhinha, onde tu estás? Oh, ovelhinha, ovelhinha, onde tu estás? Entretanto, a ovelhinha aproximou-se de um sítio muito perigoso, onde tinha rochas, e pum, caiu. E magoou a sua patinha. Ficou ferida, magoada. E ela pensou, ai, que eu fiz tão mal em não obedecer ao meu pastor. E agora, o que é que vai ser de mim? Os lobos vêm ainda e vão-me fazer muito mal. E agora, resta-me usar a minha voz e fazer, meia, meia, meia. E eu sei que o meu bom pastor, eu há de vir me procurar. E assim ela fez. Começou desesperadamente a gritar, meia, 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 enquanto o seu pastor a procurava. Oh, ovelhinha, ovelhinha, onde tu estás? Ele ia por todo lado, até que ele ouviu o som. Mãe, 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 desesperado da sua ovelhinha. E foi à procura dela. Oh, ovelhinha, como tu estás? Estás toda machucada, toda ferida. Vem cá. Pegou nela, cheio de amor por ela. A colocou em seus ombros e lá foi para casa todo feliz. E foi, chegando a casa, sabem o que é que ele fez? Colocou-a no curral, juntamente com as suas amiguinhas, ovelhinhas. E chamou os seus vizinhos, os seus amigos todos. E disse assim, alegrem-se comigo, porque hoje a minha ovelhinha, que estava perdida, ela voltou a casa. E, sabem o que é que Jesus nos quis ensinar com esta linda história do bom pastor e das suas ovelhinhas? Pois é, quem é que será o bom pastor que Jesus nos falou? Representa sim Jesus que ele é o bom pastor. Sabem que no livro de Salmos, em 20 Salmos 23.1, Jesus diz assim, Eu sou o bom pastor e nada vos faltará. E significa que com Jesus nada nos vai faltar. E ele está sempre connosco para nos proteger, assim como ele a fez com a sua ovelhinha e para cuidar de nós. E, também, Jesus ainda disse outra coisa. No livro de João 10.14, Jesus disse assim, Eu sou o bom pastor e as minhas ovelhinhas reconhecem a minha voz. Sabem o que é que isso significa? Que as ovelhinhas de Jesus, sabem quem são as ovelhinhas de Jesus, meninos? Digam lá comigo. Sim, somos todos nós. São vocês que aceitaram Jesus no vosso coração. Essas são as verdadeiras ovelhinhas de Jesus. E todas as ovelhinhas de Jesus, elas conhecem a palavra de Deus. E têm um coração disposto a obedecer à palavra de Deus. Mas, às vezes, nunca vou acontecer com vocês, comigo já. Nós nos distraímos como a ovelhinha e nos afastamos para bem longe. E sabem o que é que acontece? Quando nós nos afastamos de Jesus, a nossa vida fica em perigo. Ficamos como a ovelhinha, como a ovelhinha. Machucados, feridos. Mas sabem o que é que é o afastar? Sabem o que é que é nós nos distrairmos como aquela ovelhinha? É quando nós pecamos, quando nós mentimos, quando nós desobdecemos aos nossos pais, quando nós desobdecemos aos pastores, quando nós desobdecemos aos professores na igreja infantil, quando nós não obdecemos à palavra de Deus, nem queremos saber dela, quando não oramos, quando não buscamos louvar, adorar a Deus. Isso é ser uma ovelhinha distraída e afastada do bom pastor. Mas sabem, mas eu tenho uma boa notícia para todos aqueles meninos e meninas que, às vezes, se distraem e se afastam de Jesus. Sabem, em 1ª de João 1,19, Jesus disse que se nós pecarmos, mas confessarmos o nosso pecado, ou seja, dissermos a de Jesus e falarmos com ele acerca desses pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar. Então, sempre que tu te afastas de Jesus, tu deves ir junto de Jesus, pedir-lhe perdão, reconhecer que apacaste e te arrependeres, e ele vai-te perdoar, porque ele te ama. E assim, como ele foi ao encontro daquela ovelhinha, Jesus sempre vai ao encontro de ti. E Jesus te ama muito. Então, vamos orar agora? Vamos pedir a Jesus para perdoar os nossos pecados e para verdadeiramente ele ser o nosso bom pastor? Então, digam assim comigo. Obrigada, Jesus, porque tu és o meu bom pastor. Eu hoje reconheço que algumas vezes eu sou como a ovelhinha distraída que se afasta de ti. Mas eu te peço perdão, Jesus, por todas as vezes em que eu me afastei de ti e peguei e te magoei. E confesso hoje e me arrependo de te ter magoado e não ter feito conforme tu me ensinas. Obrigada, Jesus, porque agora sei que tu me perdoaste e tu serás sempre o meu bom pastor. Tchau! Até à próxima!